Uma colisão foi registrada nesta quinta-feira na PR-280, no local conhecido como Trevo da Catane, em Pato Branco. O acidente envolveu um veículo polo, placas de Rio Negro, Paraná, e outro automóvel do mesmo modelo, com placas de Chapecó. A colisão ocorreu no momento em que o veículo com placas de Chapecó fazia a conversão no Trevo. Duas mulheres, que eram ocupantes dos veículos, tiveram ferimentos e receberam atendimento de socorristas do SAMU e depois foram encaminhadas à unidade de pronto atendimento 24 horas.